Boa tarde, estamos aqui em direto, aqui é posto do comando, no movimento das forças armadas. As forças armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolher as suas casas que bocães se devem conversar com a máxima calma, esperámos sinceramente que a gravidade da hora em que vivos não seja tristemente assassinada por qualquer assinante pessoal para o que apelámos para o conselho dos comandos das forças militares no sentido de serem enfrentados e estes pais confortos com as forças armadas, estes pais confortos com as forças armadas, que estão por fora além do que o conselho dos comandos das forças armadas, mas necessidade só poderá conduzir a ser as porças inimigos do Ais que criam o Lutrano e criam o luto das forças armadas, e o que há que importar, com as forças armadas, os perças armadas, a procuração natural e fazer correr a mínima Gota. que crê a mínima gota. Não observando-se de experimentar a preocupação de não fazermos apelados para a expedição, servindo-se de profissionais da classe médica esperando a sua convenção nos hospitais, a fim de prestar a sua e evitar tudo a coração que se deseja sinceramente despedado.